Bom dia nossa plateia esportiva Campo do Ferreirão, bairro Morro da Esperança Aqui no bairro Morro da Esperança Está ali o morro, ali é o fundo Anexo a Ponte Estalhada, bairro Morro da Esperança E a bola já está rolando a caminhão do gol E é o esperadeiro do morro contra o time do Clube do Remo Tem lateral a seu favor, o time do Clube do Remo Vai cobrar o Lennon Lennon para o goleiro E vai trabalhar no campo de defesa com o Lennon Lennon domina Abre para o Jolinho, bola na lateral direita No campo de defesa, Gleice aperta Aperta a marcação Chega Raimundo do Náutra, tenta apertar a maioria do Leifandoff Que é o melhor do mundo, tenta botar na boca do gol Chega a zaga E vai despachar para a metade do gramado Recebe Paquetá, ele habilidoso Chega o Hilton Cavalo O Hilton Cavalo, ele e o Paquetá se levam da bola Recuperam o time do Clube do Remo Paquetá, toca para Chico Chico para Paquetá Para Chico Agora o Paquetá vem buscar o jogo Na metade do gramado tenta ultrapassagem O ladrão de Guia aperta Júlio e o Bó recebe O pai do Elio e o Júlio para Paquetá Abre na esquina com o Chico Chico recebe Lennon, bateu Para fora A direita de Fransquim Fábio é o juiz Cudicana do Apito E o Fransquim está com a bola Vai tocar Vai tocar Deixa eu ver Ele toca no campo de defesa Despaixa Prefere trabalhar com o Nissim O ladrão de Guia Olha esse presente Pega o goleiro E vai trabalhar na metade do gramado Tenta o time da Pela do Morro Que ainda não deu o chute O time de Vermelho já deu o primeiro Lennon recebe Abre para Júlio e o Bó Recebe no campo de defesa Abre o compasso Recebe Lennon Lennon bota na metade do gramado Tenta Paquetá O Paquetá passou Agora Recebeu na esquina Olha a chance Sai o goleiro e defende Olha Está sem goleiro Estrela Edson celular Ajeitou Está sem goleiro A bola é parada Tira a zaga com o Ildo Cavalo Bateu Pega Fresquinho de novo Tem um gostoso aqui pedindo bola Recebe E o narrador apenas domina E recebeu o lateral O time de Vermelho Cobre rápido Recebe o Francisco Já no campo de ataque Trabalha com o Camisa 51 Bate Espalma o goleiro Opa Estão pedindo vá Estão pedindo vá O Ildo Cavalo Toma de conta do campo de defesa Bota na Abra Está sendo encurralado Por esse time de Vermelho Lá vai Chico Para Paquetá Para o 91 Chuta para fora Tiro de meta novamente Para o Francisco E no campo de defesa Lançar para a metade do gramado Recuperar Chico Chega o Maurelio Lewandowski Perde a bola Júlio Bó para o Francisco No campo de defesa Passa a metade do gramado Abre para a esteira Edson celular Domina vai para a perna esquerda Chega a zaga Corrido Cavalo Dá uma cortada No Edson celular Botou para Rafael Sai o goleiro E sai jogando com os pés Trabalha com Com o Lenon Lenon no campo Na metade do gramado Toca para Júlio Bó Caído pela esquerda Recebe a cheira Edson celular Toca conscientemente A bola Quadradamente para o lateral 20 de cada tempo E já trabalha o time Do combinado clube Do Remo Laval Paquetá Sai o goleiro Chega o ladrão De Guiunicin Levanta a poeira Maurelio Lewandowski Na metade do gramado Vai puxar o contra-ataque E recebe o lateral Lateral para ser cobrado Pelo time Time do Morro Já perdeu a bola Desce a esteira Edson celular Toca para Para o 51 Para Chico Para a esteira Edson celular Recebeu O Júlio Bó Passou Olha o chute Agarra Franskin E já trabalha com Ramon Donato No campo de defesa Só dá o time de vermelho Agora Gresson Vai tentar ir para o ataque Toca na metade do gramado Recebe Narciso Narciso dá uma fita Toca para Ramon Donato Ramon Donato Para Gresson É fazer É fazer Limpou Para fora Primeiro chute Do time do Morro Tiro de meta Para o goleiro E quem já trabalha Já no campo de defesa Despacha para a metade do gramado Chega o 51 Agora vem buscar o Paquetá Ele está passando a metade do gramado Botou Jogando a tuíta Olha a estrela Perdeu Edson celular Recebeu Livre de marcação Eles dão uma cavadinha Por cima de Fenskima Chuta para fora Tiro de meta Já acabado Lá vai Maurílio Leva um doce Tenda para Rafa Gol Agora não chegou o ataque Só dá o time do clube do Remo Desce A estrela Chega Foi esse quem faz o corte Lateral para a estrela Edson celular Cobrar Toca Estou sentindo o cheiro do gol agora Lá vai a estrela Cruza na boca do gol Caiu de maduro Mas foi falta Falta perigosa Obstrução em cima da estrela Edson celular Para o time de vermelho É falta perigosa Para o time de vermelho Para o clube do Remo É pelada Pelada amistosa Paquetá E E Chico Chutou Explode no Maurílio Veio buscar Rafa Gol Tentando armar o contra-ataque Ramon Donato Recebe Tenda escapar da defesa Recebe Gresson O jogador mais gostoso Da pelada Perde a bola Recupera novamente O time de verde Esse time aqui Não está sabendo saber Armar o contra-ataque Para o ataque E o time do Por enquanto Que é mais entrosado Lança um bicão Para a France Quem defender E bota a bola com os pés Trabalha com o Hilton Cavalo No campo de defesa Trabalha a bola Agora o Gressy Fibes Que é o jogo Trabalha no campo de defesa Com o Maurílio Lewandowski Ele está passando a metade O gramado Desce o melhor do mundo Segundo a FIFA Chega na marcação Rafa Gol Pode pintar o primeiro Chega a zaga com o Lenor A zaga chega com o Junior O boy cede o lateral Vai ser cobrado o lateral Maurílio Lewandowski Valsar Bora na área Rafael já estava Especial Rafael voltar Vai cobrado Tem gente na área Vamos ver quem sobe Vai cobrado o Maurílio Maurílio Bota na entrada Chega a zaga Que corta Paquetá vai Armar o contra-ataque Deu o drible da vaca Em cima do Nissin Chega a cavalo Chega na bola E o goleiro Franskin Sai Olha essa brincadeira Vai tomar o primeiro Ajeitou Para Tiro de meta Tiro de meta Para Franskin Ele perdeu Ajeitou Ajeitou Perde novamente Um gol feito Agora passa Raspando a trave Tiro de meta E o pra cá Ele é velocista Ele é velocista Chega a grecia E comete a falta Em cima dele Ele força a carga Fábio Juiz Cude Canapita Falta de longa distância Perigo para a meta De Franskin Jacobado Recebe Júlio Vai tentar o chute Por cima da meta De Franskin Tiro de meta E o time de E o time do Dos peradeiros do morro Não se entendem Dentro do gramado Tiro de meta Ó Como é? Olha o mascote Olha o mascote Olha o mascote A mascote chegou A mascote chegou A mascote A mascote chegou Tem que tirar Tem que tirar Porque a bola está rolando Ó Franskin vai acabar O tiro de meta Juiz Tem que tirar Juiz Tem que tirar Atirou Na metade do gramado Oito Cavalo Domina Tendo o time Dos garapenos Do morro Para Ramos do Nato A bola bate no dano E recupera Bota a bola no chão Perde a bola Recupera Chico Chico abre na direita Com 51 Que está passando A metade do gramado Abre na direita Recebe o paquetá Vai tentar o chute Limpa o greço Tem cachorro no gramado Tem cachorro no gramado Ele vai para a área O cachorro vai para a área Recebe Opa Tira o cachorro Recebe Julinho De rosca Para ninguém Para ninguém lateral Para o time do morro Vai acabar Oito Cavalo E bota a bola Para o goleiro defender No campo de defesa Vai lançar E trabalha No campo de defesa Com o Nicinho Vai lançar Vai tocar a bola Rasteira no gramado Verde do parque Bota para oito Cavalo Na metade do gramado Bota para a Rafa Gol Rafa Gol Domina Vai no corpo a corpo Com o Lenon Tenta ganhar na dividida Aperta a marcação de dois Vamos ver para quem O juiz Cudicana vai dar Lateral para o time Do clube do Remo O juiz Cudicana Fábio Deu para o time Do clube do Remo Julinho O bolo dá uma canelada Recebe a igreja Recupera a bola Para o time divide Chega a marcação de Julinho O bolo recuperou João Vitor Agora pegou o nome dele Bota no campo de ataque Chega Aixeira É seu celular Botou na cara do gol Pode pintar o primeiro Pega Foi esse que encostou As pernas Iniciais do escanteio É escanteio Pela ponta esquerda Vai cobrar João Vitor João Vitor cobra Botou na entrada Para João Vitor Agora passa Para o dois Abre o compasso Para Chico Chico domina Já na ponta esquerda Trabalha com o Paquetá O Paquetá Ele é perigoso Ele é habilidoso Chega a marcação de dois Lava o Chico É o 15 A bola não sai Está em jogo Domina a estrela Cruza Agora Balançou Ou não Balançou Aí é bom Lá no final A estrela Edson celular Já deixou o dele Ele oferece Para os dois Que estão aqui Ele oferece o gol Para esses dois Cidadão bonito Edson celular Faz um a zero Já tentou um chute De longe Um a zero Para o time do clube Goleiro 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 vai embora O goleiro vai embora O Gleison não quer Que ele vá embora Já começou a frescura Já começou a frescura O goleiro vai pedir Para sair do jogo Já Narciso pede Narciso pede Para que mude o goleiro Narciso pede Para que mude o goleiro Franskin Volta para o jogo Franskin Volta para o jogo Ninguém se entende Nesse time de verde O time de vermelho Vence por um a zero Boa é para o jogo Estão botando Muita banca Estão botando Muita banca Estão botando Muita banca Este time Fábio O Juiz Kudicana Não sabe o que faz A partida Autoriza Fábio O Juiz Kudicana Lennon bota Para Júlio Bó Júlio Bó Toca para Chico Na metade do gramado Desce Abre na esquerda Com 51 51 Abre na esquerda Com a tira Edson celular Todo o primeiro gol Recebe Tenta para quem está Tenta Olha o Júlio Bó Vai chutar-se no inferno Meu amigo Tiros de meta Ele chutou de três dedos Mas chutou lá Para a Avenida Marechal Castelo Branco Na direção da ponte Do Primavera O Júlio Bó Meteu esses três dedos Lá no Bar do Chaga E o Bar do Chaga Está nem aberto ainda Agora que a bola Está voltando Agora que a bola Está voltando Tiros de meta Para Franskin E o goleiro Está com preguiça O goleiro Está com preguiça O goleiro Está com preguiça Vai comer o goleiro Seu tiro de meta O goleiro Não quer comer O tiro de meta Vai comer o jogador Mais gostoso Da perada E o segurança Mais gostoso Do shopping Despachar para a metade Do gramado O Ito Cavallo Vai tentar ir para o ataque Bota para o Narciso A bola corre mais do que o Narciso E cede o lateral A bola corre mais do que o Narciso E vai para o lateral Vai acabar o Lenon Vai acabar o Lenon Vai já Daqui a pouco tem pareia Já chegou a hora de pareia Já toca para Chico Recebe no campo de defesa O time do clube do Remo Jogador base do clube do Remo Para o Lenon Para o Julio Para o 51 Agora Paquetava Vai mal contra o ataque Puxa a velocidade Pisa Raimundo na bola Chega o Ito Cavallo Tentando forçar o empate Sai da marcação do Julio Vai mal contra o ataque Toca para Rafa Gol Rafa Gol Levanta a cabeça Para Maurílio Tenta a tabela E a zaga chega para cortar com o Lenon E o Chico manda para o ataque 3 contra 1 Chega a igreja e faz o corte Dá uma letra em cima de 2 Vai tentar para o ataque Toca para o Nissinho Oidadão de Gui Toca para o Nassiso Chega Lenon E cede a marcação E cede o lateral Nassiso cobra Bate o lateral para o melhor do mundo Maurílio Lewandowski Sai da marcação do Julio Mas não sai do 51 Paquetava Domina Chega a igreja na marcação Maurílio Toca Lá vai o Nissinho Oidadão de Gui Tá bebo Esse aí tá bebo Esse aí tá bebo Desde ontem Já não tá nem correndo E o lateral já foi cobrado Lenon para o Julio Toca para o Chico Na metade do gramado Limpa a jogada Domina Toca para o Lenon Admire essa vantagem de 1 a 0 Daqui a pouco tem pareia Recebe o Recebe Maciel Mateus Chega Maurílio e Cota Lá vai Grissom O segurança mais gostoso do shopping Pela dele Mais gostoso do Ferreirão O outro cavalo Toca Tenta Raimundo Corta a Lenon E acaba com a festa Chega a estrela Chega Maurílio Agora toca por último No Paquetá Lateral para Maurílio Lewandowski Ele toca Recebe Nassidio Raimundo Nenato Ninguém chega Tão pedindo toque de mão Que ouve Tão pedindo Ah não O cara lhe deu pé alto Pé alto E já foi cobrado Olha Tô todo mundo dormindo Lá vai Paquetá Dois contra dois Tem a estrela Posição legal Vai matar Pedalou Chuta Pega o goleiro de novo Esse canteio Pela ponta esquerda Para o time de vermelho Tem um gato Olha aí o gato Olha o gato Que tá querendo descer Olha o torcedor Tá querendo descer Esse canteio Para o time do Clube do Remo Júlio Borrecoa Na metade do gramado Terminou a primeira parinha Terminou a primeira parinha O placar de um a zero Para o time de vermelho Gol da estrela Edson Celular Vai começar a segunda parinha Vai dar saída de bola O time de vermelho Chico Chocnori Vai para o time de verde João Carlos Dembélé Diego Neves E Veim Autoriza Fábio Juiz Cundicano A bola rolando Na segunda parinha No campo de defesa Carlos trabalha com o Lennon Entra também Maicon Neymar Júnior Para o time de verde Recebe Mário Mário toca para Para Carlos Carlos para Para o camisa 11 Investe a jogada Recebe a estrela Marra a bola A bola evita a saída A bola não sai Dentro do cruzamento Corta o Diego Neves E cede o primeiro lateral Primeiro lateral Para o time de vermelho Tentando logo O primeiro gol no ataque Lennon Cabe o lateral Mais atrás Para Carlos Carlos lança Para o campo de ataque Bate no Maicon Neymar Júnior Maicon Neymar Júnior Perde a bola Recua no campo de defesa Com o goleiro Tem que sair com os pés Recebe Mário Mário para Carlos Aí tem o Lennon No campo de defesa Para Carlos Carlos para Mário Para Lennon Na metade do gramado Júlio Bó recebe Recua para Mário O Super Mário Super Mário domina Toca para Lennon Na metade do gramado Tenta trabalhar com o Fernando Que recua para Carlos Carlos para Mário Tenta botar no tic-tac O tic-tac está funcionando Bota para Júlio Bó Já na metade do gramado Para Mário Olha o tic-tac do Gordiola Fazendo efeito no Ferreirão Lá vai Lennon Sai do primeiro Mas não sai do Gredson Recupera o Hilton Cavalo O Hilton Cavalo Com o Gredson Olha aí Perdeu a bola Olha a sobra Tira, vem Cuchilou O goleiro está com preguiça Esse goleiro está com preguiça O goleiro está com preguiça E faz a defesa Domina João Carlos Dembélé Dembélé para Véin O Notem Notem para Diego Neves Já perdeu a bola Já está encurralado Recebe Paquetá Está marcado uma falta Está marcado uma falta Está marcado uma falta Em cima do Paquetá Mário ajeita a bola Ei, tem um gato lá na área Tem um gato na área Tem um gato Vai cobrar a falta do time A bomba por cima do gol Tira o de meta para Franskin Que está com preguiça hoje O Batata Vai cobrar o Franskin Tira o de meta Ajeita a bola Vai chutar o jogador Mais gostoso da pela Franskin Tabara com o Véin O Notem no campo de defesa Recoa para Gredição Vem buscar o 14 Domina No campo de defesa João Carlos Dembélé Vem buscar o jogo Toca No campo de ataque Está o goleiro Aí só tem um goleiro para pegar Aí só tem um goleiro para pegar Toca para Carlos Carlos para Lennon Ah não Lennon está mais recuado Toca para Cláudio Recuperou oito cavalos Tentando o primeiro gol É nova pareia Vai tentar Lippo Abre o compasso Chega a saca do time Do clube do Remo Que bota na metade do gramado Recebe a estrela É do seu celular Gredição aperta a marcação Força a carga Falta do Gredição Falta do Gredição Estamos Olha o que me diz o Fábio Estamos sob o patrocínio De cervejaria Capivara Bola na boca do gol Tira a franskin com os pés Domina Chico Chocnole Falta da estrela Em cima do Chico Chocnole E o Gredição jogador mais gostoso Da perada Vai cobrar a falta E eles trocam gentileza Entre eles E a falta cobrada Para Diego Neves Ele ultrapassa a metade do gramado Já pede a bola Para o time de vir Mário Recupera Diego Neves Lennon recupera Bota Na cara do gol Pode pintar o primeiro Sai franskin Defende Isso é de escanteio No meio do gol A defesa está igual A do Parnahíba Ontem Contra o Maranhão Está igual Olha a bola na boca do gol Pega franskin de novo A defesa do time do Morro Está igual a defesa do Parnahíba Ontem Lá em São Luís Está uma mãe Lá vai Chico Chocnole Recebe Vai mais garotinho Vai mais garotinho Ele ultrapassa a metade do gramado Toca para Michael Neymar Júnior Que recebe Domina na ponta direita Toca para Chico Chocnole Desce a juventude em campo Chega a saca com o Carlos Carlos toca para Júlio Eubó Recebe na ponta direita Ultrapassa a metade do gramado Chico Chocnole divide O jogo segue Recebe Carlos Carlos domina Escapa da marcação do João Carlos Dembélé Botou Na ponta direita Ele é fuzileiro Tira Faz que encorou os pés Chuta Incite Domina Cláudio Chega Carlos Chega Mário Camisa número 15 Limpa a jogada Chico Chocnole Acaba com a festa E cede o lateral Lendo o cabo lateral Recebe Carlos Carlos tem um júlio e o Boc Mais do meu lado Aperta a marcação Time divide Recuperou Lá vai Michael Neymar Júnior Tocou para Dembélé Dembélé para Neymar Júnior Diego Neves abriu Recebe Chega a marcação Chega a marcação do Mário Não ouve o toque E o Mário trabalha no campo de defesa Armar o contra-ataque Para Júlio Eubó Tenta mandar de par As pernas do Diego Neves Recupera oito cavalo Recupera Júlio Eubó Para o time do Remo Agora vai sair Evitou a saída Olha a minha garrafa Chega oito cavalo E corta Abre o compasso Recebe Michael Neymar Júnior Na metade do gramado Está sozinho Está livre de marcação Chega E ir para cá Rolendo e corta E João Carlos Dembélé Vai acabar o lateral Lateral para ser cobrado Chega Grissom O jogador mais gostoso Da pelada Troca a bola Para João Carlos Dembélé Abre para Rafa Gol Rafa Gol para Michael Neymar Júnior Bate meu fim Bate meu fim Olha o gol Tira o goleiro Insiste Diego Neves E qual que é o escanteio Escanteio para o time do Morro É pela ponta esquerda Diego Neves Lançou Na boca do gol Bate Grissom Bate Grissom Ajeitou Limpou Tem o Michael Neymar junto Não Tem o Dembélé Chuta Por cima da meta Do goleiro Bate Grissom Bate Grissom